Tudo bem, pessoal? Eu sou o Fábio Rocha e é um prazer ter você aqui no meu canal. Hoje eu vou cantar uma música da minha autoria e espero que você goste. Se gostar, não esquece de curtir e compartilhar na sua rede de amigos, ok? Deus te abençoe, se inscreva no canal para receber novidades e até a próxima. Valeu! Te conhecer me fez querer sorrir feliz Te conhecer me fez querer estar mais perto de você E nunca mais sair Estou com você até o fim Estou com você depois do fim Quero viver ao seu lado cada momento Quero viver ao seu lado cada momento E se um dia Tudo correr bem Eu quero estar com você Eu quero estar com você O seu sorriso Me faz viajar no mundo Me faz querer parar o tempo Me faz querer ficar ao seu lado O seu sorriso Me faz viver ao seu lado Me faz querer parar o tempo Me faz querer viver contigo E cada momento com você é eterno Estou com você até o fim Estou com você depois do fim Quero viver ao seu sorriso Quero viver ao seu lado cada momento Quero viver ao seu lado cada momento E se um dia Tudo correr bem Eu quero estar com você Eu quero estar com você Você me faz feliz Eu quero estar com você 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 Eu quero estar com você